Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. Eu sou Gabriela Francisco e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares, máscaras poderão cair e provocar mudanças no ambiente social. Em compensação, terá um ótimo momento para investir no seu futuro e impulsionar o novo empreendimento. Negociações financeiras terão andamento positivo. Conquiste parceiros, firme alianças e expanda sua rede. Touro, uma grande mudança se desenhará para o futuro. Dê um passo maior na carreira e descubra sua vocação. Valerá investir na formação acadêmica, aprender outro idioma ou se aperfeiçoar no uso de ferramentas. O sol iluminará caminhos de sucesso e de maior realização profissional. Participe de eventos e brilhe. Novos conhecimentos ativarão sua criatividade. Solte a curiosidade, circule em ambientes diferentes e amplie sua visão de mundo. Você poderá mudar filosofias, desenvolver novos projetos e aumentar o protagonismo. Encontre respostas dentro de você e dê novo sentido à vida. Câncer. Fortaleça a autoestima e as bases afetivas. O dia trará planejamento de mudanças, carinho da família e conversas que iluminarão rumos para o futuro. O momento favorece o início de relacionamentos e associações. Tome forças com parceiros e amplie relações. Algo do destino se manifestará na direção dos sonhos. Leão. Acerte documentos e concretize mudanças. O dia trará iniciativa no trabalho e abertura a novas atividades. Algo do destino esclarecerá dúvidas. Aprofunde as conversas de hoje e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Encontre outras maneiras de se relacionar. Putão e Sol trarão revelações que poderão alterar escolhas e rumos. Virgem. Faça valer os seus direitos, encontre soluções e resolva assuntos financeiros. O dia trará decisões importantes e caminhos a seguir. Discuta ideias, elabore argumentos e torne as condições de um contrato mais favoráveis. Negociações de trabalho ou de plano de saúde terão andamento positivo. Poder de conquista e atração em alta. Libra. Caminhos de maior realização pessoal ficarão iluminados. Valorize seus talentos, joga a autoestima para cima e conquiste novos espaços. Discuta planos com a família e some forças num projeto em comum. O dia pedirá reestruturações, determinação e autocuidado. Discipline a rotina, organize seus espaços e eleve padrões de conforto. Escorpião. Diminua a velocidade, avalie os sonhos e apoie demandas da família. Tome a iniciativa nos relacionamentos, agilize contatos e espere por surpresas gostosas. Você poderá fortalecer uma parceria ou concretizar planos do casamento. Esta fase favorecerá acordos comerciais. Sagittário. Visualize o que quer para o futuro, determina objetivos pessoais e crie novos projetos. Conversos e informações trarão soluções práticas para viabilizar seus planos. Investimentos poderão mudar. Um passo maior na carreira aumentará a popularidade. Sucesso dos empreendimentos e projeção profissional pela frente. Capricórnio. Sonhos como a viagem e conexões com pessoas queridas animarão o clima. Aproveite este momento para pôr seus planos em prática e tomar decisões de vida. Novos começos estarão favorecidos. Ligue o radar nas oportunidades e assuma maior protagonismo. Projetos autorais e parcerias ganharão um forte impulso nesta fase. Aquário. Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos. O dia pedirá privacidade e tempo para pensar nas mudanças que deseja. Plutão e Sol em seu signo transformarão velhos padrões e apontarão novos rumos. Na dúvida, siga a intuição que estará aguçada nesta fase. Tome forças com a família. Viagem e conexões internacionais à vista. Peixes. Entre no novo grupo, movimente contatos e dê espaço a novas amizades. Mudanças acontecerão de dentro para fora e trarão mais leveza e segurança nos relacionamentos. Aproveite esta fase para fazer um balanço dos últimos tempos e finalizar um longo ciclo. Algo maior se desenhará para o futuro. Pense positivo. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã com as previsões do dia.